No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O projeto que altera as regras de cobrança do ICMS continua como principal agenda do Congresso Nacional e nesta segunda-feira, secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal se reúnem às 17h com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para mostrar a real dimensão dos estragos que a proposta pode fazer nas finanças dos estados e dos municípios. O repórter Carlos Alberto chega agora com essas informações. As mudanças nas regras do ICMS mobilizam nesta segunda-feira os secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal na primeira reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para a discussão do projeto que transforma em bens essenciais. Os combustíveis, comunicações e energia elétrica. O projeto com essas normas, aprovado pela Câmara Federal, fixa em 17% a alíquota do ICMS, o que gerou reação entre prefeitos e governadores. A estimativa do governo e do Congresso Nacional é que haja uma redução no preço dos combustíveis de 60 centavos por litro com a medida. Os estados alertam, por outro lado, que, se aprovada essa alíquota pelo Senado, perderão, em apenas um ano, 64 bilhões. Enquanto para os municípios, a redução de receita com o ICMS será de 15 bilhões somente em 2022. Os secretários de Fazenda, no encontro desta segunda-feira, com o presidente do Senado, querem mostrar a real dimensão dos estragos nos cofres dos estados com as novas regras para a cobrança do ICMS. O Concefaz, o comitê que representa os secretários estaduais de Fazenda, considera ineficaz a proposta de gatilho, ou seja, compensação pela União, quando as perdas do ICMS forem acima de 5%. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Sobre essa agenda que interessa a você, ouvinte internauta, tem mais. As pressões dos governadores e prefeitos crescem. No meio desse debate, os deputados federais e senadores já trabalham com outro componente. O presidente Jair Bolsonaro mandou o recado de que, se aprovado o projeto de mudanças no ICMS, com a obrigatoriedade da União recompensar estados e municípios, o texto vai ser vetado. Agora, Sátrio Salles. Se de um lado os deputados federais e senadores querem fazer um gesto de simpatia com os eleitores, sem ignorar as pressões de governadores e prefeitos, do outro presidente Jair Bolsonaro mandou um recado ao Congresso Nacional que não aceita compensação da União para os estados e municípios por eventuais perdas do ICMS. A manifestação surge em meio ao debate sobre o projeto que limita em 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural, comunicações e transporte coletivo. O projeto passou pela Câmara e, nesta semana, deve ser votado pelo Senado. Antes mesmo do encerramento do processo de votação, Bolsonaro disse que pretende vetar a obrigatoriedade do governo federal em compensar os estados pela perda de arrecadação que teriam com a redução do ICMS sobre os combustíveis. A compensação está prevista no projeto de lei complementar aprovado pela Câmara. Disse o presidente Jair Bolsonaro. Não tem cabimento. Criaram um subsídio federal para o governo pagar em cima dos combustíveis. As mudanças nas normas do ICMS têm por objetivo conter a alta dos preços, que disparou com a elevação do petróleo no mercado internacional e tem gerado prejuízos eleitorais ao presidente Bolsonaro, que em 2 de outubro concorre à reeleição. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, a semana começa bem movimentada, a segunda-feira é agitada, com os secretários da Fazenda desembarcando hoje em Brasília. O Ceará também estará presente. A secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba, tem sido crítica dessas mudanças nas regras de cobrança do ICMS, assim como também secretários de fazenda de outros estados. Afinal, como disseram Carlos Alberto e o Sátiro Salles, A guerra está aberta, escancarada, as perdas são inevitáveis para os estados e municípios e no meio dessa história, entre o Congresso Nacional, os estados e a União, ficam os consumidores na expectativa de que medidas para conter o aumento dos combustíveis sejam adotadas. Jornalista Beto Almeida, que semana boa, com muita agitação e também notícias, que as notícias sejam boas para a população. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano, bom dia novamente aos nossos ouvintes. Você dizendo que a chuva tinha ido embora, se você olhar atrás de você, está aí o cenário fechadinho de novo, Luziano, aqui para a nossa capital. De muita chuva promete segunda-feira. Pois é, apenas para explicar para os nossos ouvintes, porque eu fico em uma posição aqui de costa para vidraça, de onde vem o sol ou a chuva, né? E eu, aqui de olho na câmera, acabei me esquecendo aqui de olhar para trás, né? Pelo retrovisor. E você, no sentido contrário, faz essa observação. Já tivemos chuva aqui, Beto, sol e agora chuva. Mais chuva. Mas nesse momento, notícia. Mas a semana é exatamente isso. Notícia é uma semana que promete. Primeiro, por conta, Luziano, desse impasse gerado em função do que foi aprovado na Câmara na semana passada, do projeto que limita o reajuste dos combustíveis, do ICMS, no caso, sobre os combustíveis, em 17%. Olha, eu ouvi e li umas declarações do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, Luziano, que me animou bastante pelo bom senso contido nas palavras dele. Ele disse que entende, sim, a reação dos estados, dos secretários de fazenda, entende que ninguém vai gostar de ter perdas, mas ele diz o seguinte, já passou da hora de o Senado, da Casa, do Congresso Nacional encontrar uma saída, porque essa conta está caindo pesada no bolso do consumidor. E o consumidor não vai poder continuar pagando e arcando com essa conta do jeito que está sendo. Então, isso é um cenário de bom senso. Disse, inclusive, que se houver acordo do Colégio de Líderes, ele já pode encaminhar a matéria diretamente para o plenário, para ser votada. Ou seja, sem passar ainda mais pelas comissões técnicas e promover alterações e tal. É claro que, para isso acontecer, essa reunião de hoje do Concefaz, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estaduais, que eu acredito que a secretária nossa aqui do Estado do Ceará, a Fernanda Pacoba Iba, deverá estar presente. Essa reunião é importantíssima. E o Concefaz, Luizino, tem exatamente uma proposta, que é exatamente a criação, a aprovação do fundo de equalização. O secretário disse que esse fundo é a única maneira de atacar o aumento constante nos preços dos combustíveis que hoje é praticado pela Petrobras. Só para a gente ter ideia, o diesel já aumentou, até agora, quase 50% em relação ao que se pagava anteriormente. Então, é um preço, Luizino, que não vai bater essa conta, não vai fechar. Aí, o que acontece? O que é esse fundo de equalização? É uma conta que vai ser alimentada pelos dividendos que a Petrobras paga para a União. Então, o fundo defende que 40% dos dividendos vá para esse fundo de equalização. E quando houver esses reajustes sucessivos da Petrobras, ele entra para manter o equilíbrio e evitar, então, as perdas dos estados e também das prefeituras. Ou seja, sem tirar dos estados e dos municípios. Sem tirar dos estados e dos municípios. Mas aí entra uma questão. O governo federal vai estar disposto a abrir mão desses 40%, porque 40% dos dividendos que a Petrobras paga para a União vai, logicamente, para a Receita Federal. O que é dividendo? Explique para os nossos ouvintes, Petro Almeida. Os dividendos, Luizino, é o seguinte, a Petrobras tem um lucro dela. Do lucro que a Petrobras tem, porque ela é uma empresa de economia mista. Todo mundo pensa que a Petrobras é 100% estatal. Não é. Ela é uma empresa que tem a maioria de suas ações públicas, mas tem, logicamente, acionistas. Porque parte, o restante disso daí, inclusive as ações dela estão em Bolsa. E tem investidores. Então, quando a Petrobras tem lucro, ela divide esse lucro. São exatamente os dividendos. E aí o governo federal tem a sua contrapartida como acionista majoritário. E é exatamente esse valor que vai para a União, que os secretários de fazendas estaduais estão defendendo, que parte desse lucro vai ser revertido para a criação desse fundo de equalização. Para criar exatamente, Luizino, esse bolsão, esse equilíbrio, sempre que houver um reajuste feito nos preços dos combustíveis pela Petrobras, que ela vai ter que seguir, pelo modelo atual, o padrão da cotação do dólar. Então, é claro que vai continuar aumentando, porque o dólar é uma moeda que está sempre aí instável dependendo do mercado. Então, como é que se resolve isso? Realmente, a solução pode estar nesse fundo de equalização. Olha aí, uma boa saída. Gostei, viu, Beto Almeida? Encontraram um dos caminhos aí. É um dos caminhos. Sem prejuízo aos estados e aos municípios, e a União, que está... O governo federal tem essa preocupação, principalmente no contexto eleitoral, pré-eleitoral, de evitar maiores aumentos no custo dos combustíveis, e esses aumentos no preço do diesel e da gasolina, na análise da área econômica, serão inevitáveis, porque o dólar vai continuar subindo. Ou seja, nós iremos conviver com outros reajustes do preço do diesel e da gasolina até lá. E no meio do caminho, até o final do ano, e no meio do caminho, tem uma eleição. São sete horas e vinte e nove minutos. Sobre esse assunto, Beto Almeida, tem uma mensagem aqui que foi nos encaminhada, o Francisco Guedes, o Guedes Júnior, lá de Aracati. Bom dia, sobre essa mudança do ICMS, é muito melhor tirar dos ricos do que dos pobres. Ou seja, é melhor as prefeituras perderem do que o povo perder. Então, tem também aqui a opinião. Quem está ligado no Jornal Alerta Geral, o Expedito Bonfim, em Itatira. Eu já estou me antecipando aqui, porque teve uma brechinha, Beto Almeida, e aí eu fui compartilhar a nossa conversa. E vamos conversar sobre conta de luz, né? No próximo bloco. Vamos conversar sobre conta de luz, Beto. Eu estava tentando resgatar a estimativa sobre os dividendos que a União terá em dois mil e vinte e dois, neste primeiro semestre, com o lucro da Petrobras. Então, o lucro da Petrobras serão distribuídos neste primeiro semestre. Trinta e dois bilhões até junho desse ano. Ou seja, já caiu na conta dos acionistas, já caíram, né? Na conta da Petrobras. Os dividendos já caíram na conta dos acionistas da Petrobras, da União, das empresas e pessoas físicas. Os dividendos pelo lucro da Petrobras no primeiro semestre, no primeiro trimestre de dois mil e vinte e dois. E sabe quanto é que foi o lucro, Beto? Sabe quanto é que foi a distribuição de lucro? Quarenta e oito vírgula cinco bilhões de reais. A maior fatia é para a União, porque a União é majoritária entre os acionistas.